A reforma tributária enfrenta impasse para a tramitação. Conosco, Denise Campos de Toledo. Há um grande impasse em torno do encaminhamento da reforma tributária. Nesta semana, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP do Paraíba, apresentou um relatório bastante amplo da comissão mista que conciliava as propostas de tramitação na Câmara, no Senado e apresentada pelo governo, propondo a fusão de impostos federais do ICMS e do ISS. Por questões regimentais, a comissão foi extinta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O vice-presidente da comissão, deputado federal Ildo Rocha, do MDB do Maranhão, defende o relatório e confia na manutenção da tramitação prevista. O que está na comissão mista, ela extingue cinco tributos. A proposta do governo é só dois tributos. Até sexta-feira, dessa semana, dia 7, os deputados e senadores podem apresentar sugestões através de emendas e, no dia 11, o deputado Agnaldo tem que apresentar o relatório final para ser submetido à prestação da comissão mista. O economista Cláudio Adilson Gonçalves, ex-secretário de Política Econômica, também defende o relatório, mas vê muitas dificuldades para a aprovação de uma reforma mais ampla no atual governo. Cheguei a ficar otimista quando ouvi a leitura do bom relatório produzido pelo relator da comissão mista, Agnaldo Ribeiro. As ideias, é claro, que estão lá, mas podem ser aproveitadas, mas voltam para estacar zero. Foi um grande retrocesso. O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que ontem participou de evento para a formação do Pacto Nacional pela Reforma Tributária, defende uma reforma que garanta a simplificação do sistema, sem penalizar determinados setores, como poderia ocorrer, segundo ele, até com a proposta do governo e novos critérios para desonerações. O deputado defende, inclusive, o entendimento com o STF para diminuir o contencioso tributário, os custos envolvidos e a insegurança jurídica. Que simplifique o nosso sistema tributário absurdamente complexo, que reduza o contencioso desse sistema tributário, mas que também, por outro lado, tenha a perspectiva de não aumentar a carga tributária sobre o cidadão e sobre as empresas, de criar um sistema menos regressivo, diminuindo o contencioso e diminuindo as obrigações acessórias. A criação do Pacto Nacional pela Reforma Tributária, defendida pelo vice-presidente da Câmara, partiu de entidades, economistas e ex-chefes da Receita Federal que apoiam o Simplifica Já, projeto que propõe legislações nacionais para o ICMS e o ISS, além da desoneração da Folha. Segundo Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, a unificação de tributos da forma como foi proposta no relatório da Comissão Mista e mesmo pelo governo poderia resultar em aumento da carga tributária, especialmente para o setor de serviços. O principal problema dessa proposta é a alta carga tributária, a alta alíquota que esse novo imposto teria. Nas melhores estimativas, seria uma alíquota de 25%. Tem gente que acha que poderia ultrapassar os 30%. É uma empresa hoje que paga 2%, 3%, 5% de ISS, passaria a pagar 25% desse novo IBS. É ver agora qual será o espaço político para as diversas propostas já apresentadas, sendo que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem defendido o fatiamento, até para que parte da reforma tributária seja encaminhada como projeto de lei e não como uma emenda constitucional. Além da unificação dos tributos federais, pode incluir o REFIS, que é o refinanciamento de dívidas atrasadas, e até a volta da CPMF, como uma taxação de transações digitais.